Oi gente, tudo bem? Gente, eu já quero compartilhar com vocês o jeito certo de fazer taioba, o jeito certo de lavar a taioba pra que ela não fique cheia de terra e ao fazer ela, pra que ela não fique pinicando na tua língua porque não é só você jogar lá e desligar o fogo não e eu quero mostrar o passo a passo pra você se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu joinha pra mim que isso me ajuda muito e bora lá pro vídeo ó, gente, aqui tá a folha da taioba, ó ela veio assim amarrada, eu soltei, ó, veio uma cinta com dois aqui eu vou começar lavando ela, então eu vou começar tirando ela aqui do talo eu vou colocar ela no hipoclorito com água, né, coloquei ali já duas colheres e eu vou passando ela na água assim, ó, eu tiro o talo porque taioba não fica legal cozinhar o talo dela, eu não gosto e eu vou colocá-la de molho aqui por cinco minutinhos eu vou fazer assim com ela todinha, ó tirando o talo, ela tá com uma folha bem novinha, tá vendo? aí eu vou passar ela todinha na água, só fiz aquela ali pra mostrar pra vocês vou deixar ela de molho cinco minutos no hipoclorito e depois mais uns cinco minutos no vinagre que é pra remover esse resíduo de hipoclorito, né? e você tem que lavar ela bem, gente, por quê? porque ela tem terra, ela fica cheia de terra aqui, ó, é uma coisa meio chata de lavar então você não pode simplesmente passar ela debaixo da água, não, fica amolecer isso aqui, ó tiro o talo, passa ela na água normal e deixa ela de molho ali eu vou fazer assim com toda ela, depois eu volto mostrando ela cortada pra vocês olha, gente, ó, eu já lavei ela, passei ela na água depois do hipoclorito puse ela no vinagre, lavei de novo, deixei cinco minutos e agora eu fiz um rolinho assim com ela e agora eu tô cortando ela vou mostrar pra vocês, ó e ela tá bem macia olha, cortar ela é uma coisa a gosto você pode cortar ela mais grossinha se você gostar, você pode cortar ela bem fininha mas eu gosto dela assim, quer ver? vou mostrar ali dentro pra vocês eu gosto dela nem muito grossa e nem muito fininha, ó ela, na verdade, não tá ficando bem grossinha, ó é daí pra mais grosso, não tem problema nenhum, tá? e eu vou dizer pra vocês na hora que eu vou fazer ela porque que não tem problema ela ficar grossa assim ela tá bem macia aí aqui você vai variando às vezes você pega uma ponta ali, ele sai mais grossinho às vezes ele sai mais fininho mas isso não interfere no sabor, não atrapalha nada não ela tá bem macia, ó e agora eu vou cortar ela todinha e vou voltar lá, fazendo ela pra vocês verem um macetezinho que tem lá então até daqui a pouco gente, ó, já piquei ela todinha ela ficou assim, mais grossinha mesmo, tá? porque isso aqui não interfere muito e agora nós vamos levar ela pra panela vou mostrar pra vocês o que que tem lá olha, aqui eu já coloquei um fio de óleo normal, se você quiser usar azeite, pode usar e já deixei ele fritinho assim, ó aqui só tem dois dentinhos de alho cortadinho e um pouquinho de sal e aqui está, eu vou ligar de novo e agora eu vou pôr ela na panela é bom que seja uma panela grossa porque senão ela vai grudar no fundo daquela crosta fica ruim o gosto de queimado e essa panela aqui é bem grossa agora eu vou colocar aqui, não precisa nem esperar aquecer não, tá gente? eu já falei em alguns vídeos aí de comida que eu fiz no canal que eu não refogo nada quente e isso não interfere nada no sabor e é bom que não suje o seu azulejo nós vamos colocar ela aqui ela murcha bastante, tá? deixa eu aumentar aqui só pra ela aquecer ó, se você estiver gostando desse vídeo e ainda não é inscrito se inscreve aí, dê seu like pra mim e bora continuar aqui olha, vou abaixar o fogo de novo e agora nós vamos mexer ela vamos dar uma boa mexida aqui aí ela vai sumindo, tá vendo? ó, ela vai diminuindo o volume dela olha só essa taioba, ela tá bem novinha tem umas taioba que elas são mais velhas e aqui eu quero falar um detalhe pra você a partir do momento que a panela aquece você começa a mexer você vai perceber se ela vai dar mais água ou se ela vai dar menos água essa aqui, ela deu quase nada de líquido na panela deixa eu mostrar pra vocês, ó praticamente nada, tá vendo? normalmente, quando você faz uma couve refogada uma almeirão uma folha diferente que não seja taioba você refogou ela aqui, ela tá pronta nesse caso aqui não, gente a taioba, ela tem que cozinhar você não pode simplesmente jogar ela esperou ela diminuir esperou ela baixar de volume e desligar e servir porque ela vai ficar horrível ó, eu já peguei uma marmita uma vez que veio uma taioba que ela tava simplesmente só assim, ó só assustada aqui e muito ruim, né? porque ela fica crua ela pinica a tua língua então a taioba é o tipo de verdura que você não pode só passar ela no óleo passar ela no ar e desligar então o que nós vamos fazer aqui, ó não deu água nenhuma, tá vendo? ela já diminuiu bastante de volume e ela não deu água então nós vamos pegar um pouquinho de água vamos colocar aqui vamos colocar a tampa e nós vamos deixar ela cozinhar um pouco olha, é tipo assim umas três colheres de sopa de água não é pra enchê-la de água, tá gente? aí você vai chegar aqui vai colocar um pouquinho de água aqui a gente tinha um dedinho mais ou menos no copinho, tá? nós vamos mexer de novo um cheirinho gostoso, ó olha lá, ela tá bem verdinha essa aqui, ela tá bem novinha se você tiver trabalhando com uma folha muito velha aquela taioba, aquela folha grandona ela tiver muito dura aí você vai acrescentar água vai deixar um pouquinho se tiver penicando na tua língua ainda e ela tiver dura você vai deixar ela mais um pouquinho aí eu vou colocar a tampa aqui e vou deixar ela de dois a três minutos vai depender do seu fogão vai depender da sua panela aí você vai ter que verificar porque a taioba só pressa se ela for cozida é uma das verduras que você não pode só como eu já disse simplesmente dar um susto nela e assim ela vai ficar maravilhosa eu vou deixar ela cozinhar aqui uns três minutinhos e volto mostrando pra vocês ó gente, ó ela mudou aquele aspecto crocante diminuiu mais ainda porque a taioba infelizmente ela é assim e ela agora, ela tá cozidinha por isso que eu falei pra vocês não precisa preocupar se tá muito grossa na verdade assim, quanto mais grossa é melhor pra refogar eu acho, ó tá vendo? e ela tá pronta eu vou desligar ela olha só pena que dá bem pouquinho, né? e olha como que ela fica ela fica bem molinha deixa eu pôr na colher pra vocês verem, ó olha só que maravilha, ó ela fica derretendo, gente, ó ela não é aquela verdura que você vai colocar na boca e vai dar o croc-croc não, ela é cozida, ó e olha isso, ó vou pegar mais um pouquinho pra vocês verem e ó tá vendo? e aqui fica gostoso se você quiser colocar ovo no meio também fica uma delícia, ó mas ela tem que ser cozida não tem essa de jogar a taioba no óleo desligar a panela e falar que tá pronto porque não está isso aí é palavra de mineiro, tá? e ela ficou assim ó, eu vou provar um pouquinho dela no garfinho aqui só pra vocês verem ela não vai fazer barulho não ela tá molinha, ó hum, é maravilhosa nossa, ela tem gosto de carne, né? taioba é tudo, né, gente? é bom demais bom, gente, esse foi o vídeo de hoje como fazer a taioba de um modo certo e como lavar ela corretamente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que esse vídeo ajude vocês se você tiver alguma dúvida deixe nos comentários pra mim e compartilhe porque muita gente não sabe fazer taioba eu já peguei taioba no rezante crua, ruim, horrível por isso eu trouxe esse vídeo aqui hoje pra compartilhar com vocês não esquece de deixar seu like aí pra mim me ajuda muito, tá? e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau